Olá, eu sou Flávia Martins e hoje eu trago uma dica com o Araldite Massa do Tecbond para deixar essa peça decorativa bem firme, porque do jeito que ela estava eu pensei que ia desmontar a qualquer momento eu coloquei o Araldite na parte inferior e estou apertando poderia utilizar uma faca para você fazer esse ajuste E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto